Oi, pessoal, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje o vídeo é de compras lá no Walmart, tá? Esse vídeo, gente, inclusive, eu fiz essas compras um pouquinho antes do Valentine's Day, então foi agora, semana passada. Eu não postei porque eu fiquei doente, né? Vocês sabem, desde o início do ano que eu tô aí doente, aí fico boa, fico doente. Mas, enfim, daí eu não consegui editar e postar ele, mas esse vídeo tá muito legal. Inclusive, eu mostrei muita coisa que, geralmente, a gente não encontra lá, não vê lá nesse vídeo, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam, claro, gente, de se inscrever aqui, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Deixa o likezinho também, que isso é muito importante, tá? Beijo, vamos lá! Cheguei aqui no Walmart pra gravar o vídeo de hoje, de compras, mas, gente, aqui no Texas começa a esquentar mesmo, em junho e julho. Tipo assim, antes faz um calorzinho de outro, mas se esquentar, de pegar uma piscina, é julho. Então, ainda falta, né? Faltam em uns cinco meses, gente, ó, tudo. Boias, coletes e tudo mais. Nossa, tem muita coisa. Cina, passadinha rápida aqui, gente. Lá vem o Olívio Rodrigo, a música. Tem que ficar cortando pra não pegar a música toda. Mas, ó, tem um setor aqui que é de Valentine's Day. E olha isso aqui, quanta coisa linda, gente. Olha essa caneca. O Marcos me deu uma, teve um ano, que ela é grande assim, sabe? Daí eu gosto só quando eu vou, sei lá, tomar um caldo, uma coisa assim. Mas olha que coisa mais linda. Ah, não, eu sou tão gostosa pelo Snoopy. Olha essa bola de beisebol, que linda. Um coraçãozinho assim. Gente, o tamanho disso. Meu Deus, essa jacada é muito grande. Que linda, ó. Essa daqui já é grande, ó. Perto dessa, tá vendo? Gente, é o tamanho de uma jarra. Essa daqui é pra quem gosta muito de café. Isso daqui já é coisa pra Páscoa. E olha isso aqui, gente. Já tá tendo. Porque aqui não tem ovos de Páscoa. Tem mercado brasileiro e tudo mais. Mas não tem aqui pra vender assim, ó. Mas tem esse chocolatinho, tá vendo? Gente, essas coisas são tão gostosas. Ó, tem uns aqui que já... Gente, já é pra Páscoa real. Olha isso. E esse é do branco. Nossa, deve ser bom. É, gente. É isso aí, viu? Aqui nos Estados Unidos. Por isso que parece que é tudo acelerado. Quando a gente nem entrou o ano, já tem coisa de Páscoa de verão. Nossa, gente. Real. Tem muita coisa linda aqui. Nesse setor do Valentine's Day. Muita, muita mesmo. Olha o tamanho dessa caixa de chocolate de 10 dólares. Cada coisinha assim, ó. Tem um chocolate. Nem sei quantos que tem. Acho que eles nem falam aqui. Mas é um monte. Uma vez eu ganhei uma dessa do Marcos. Grande assim. Nossa, é chocolate demais. É uma delícia, tá? São trufas, assim. Aí vem vários sabores. É muito bom. Eu sou apaixonada por essa loja aqui. Quando ela tem nos shoppings. O nome dela é Cléris. Cadê? Acho que não tem aqui. Mas enfim, ó. É esse nome aqui, ó. E, gente, tem muita coisa linda. Sério. Tem, assim, tanta coisa linda. Olha essas coisinhas de cabelo. Coisa mais fofa. Deixa eu ver quanto é que tá. 5,88. Que fofura. Sério, tem umas coisas muito lindas. Esses álcool em gel. Assim, ó. Até tem aqui na minha bolsa. Eu ando com um desse, ó. Sabe? É ótimo. Cheirinho. É muito bom. O meu é da Bathwater Works. Eu compro agora na promoção. Quando tem, eu compro vários, ó. Gente, o chaveirinho. Sério, tem muita coisa assim adolescente. Tem muita coisa assim para adulto. E é tudo muito lindo. Sabe? Nessa loja. Tudo. Tudo é nessa loja. É lindíssimo. Olha que coisa mais linda. Enfim. Muita coisa fofa. Eu adorei essas presilhas. Essas. Como é que é o nome, gente? 10. Não sei o nome. Enfim. Gostei muito. Bom, gente. Então eu peguei aqui banana. Só tinha verde. Mas não tem problema. Fica amarelo rápido. Peguei um mamão. Peguei esse pacote aqui de mexerica. Esse pacote estava R$3,98. O mamão estava R$1,98. E as bananas estão R$0,44. Peguei um pacote de uva. Está R$1,98 a libra. Ali vai dar uns R$4, por aí. Peguei cheiro verde. Abobrinha. E aqui uma coisa. E mix de salada. Esse mix de salada está R$3,50. Isso daqui eu achei muito legal. R$14. Luva para as crianças. Sabe? Quando está nevando e tal. Eu, sinceramente, acho que esse ano não vai nevar. Não sei. Pode ser que faça bastante frio. Mas eu gosto dela, gente. Porque ela é impermeável. Sabe? Então... E também não vai durar só para esse ano. Se eu fizer usar outro ano. Porque as que as meninas têm. Já faz tempo que eu estou para comprar uma luva dessa. E não tinha achado. Mas todo lugar que eu vou. Que eu dou uma olhada. Eu não encontro. Daí encontrei essas duas. Estou levando uma para cada. Olhando essa parte de donuts. Que estão aqui nesse freezer. Gente, está tudo muito caro. Sério. R$1,97 a gente comprava aquela caixa de conselho. Hoje você compra dois. Anyway. Eu vou levar para as crianças. Um para cada. Porque elas gostam. É legal. O pacotinho de filé de lápia. Se mantém nesse preço já há algum tempo. R$9,42. Mas não é o preço original deles. Eu comprava no máximo de R$7. Mas é o que está tendo, né gente? Vou levar. Essa carninha aqui. Também vou levar. Está R$5,86. Gente, olha. Dica aí para quem está com solo de pamonha. E não tem na cidade. Apesar de que aqui tem lá no Mercadinho Brasileiro. Mas eu vou levar essa daqui. Que é a tamale. Não é igual. É igual uma pamonha do Brasil. Tá? É um pouquinho mais seca. Eu acho. Inclusive. Essa daqui é congelada. Mas. Essa daqui é uma pamale simples. Porque geralmente tem uns que colocam frango. Essas coisas. E o milho daqui é meio doce. Então ela é como se fosse uma pamonha de doce. Sabe? Vem seis. Está R$6,34. Eu vou pegar uma dessas. Olha pessoal. Peguei aqui também pães. Peguei dois pacotes desses. E é isso gente. Agora vamos para o outro. Acabei de pegar também. A gente tinha um queijo parmesão. Estava R$2,78. Então estou levando. O Marcos viu um pão na internet. Só tem ferimento biológico aqui. R$1,72. Daí ele viu esse pão na internet. Se ele quer que eu faça. Tipo. Lembra. Um salgado do Brasil. Sabe? Esse que vem queijo e presunto. Pois é. Vou tentar fazer. Assim. Eu sei fazer muita coisa boa. Mas. Vamos ver. Fazendo pão. Porque faz muito tempo que eu não faço uma massa assim. Sabe? Depois eu conto para vocês. Eu mostro o que que deu. O açúcar. Para o café do Marcos. Está R$1,84. Aumentou R$10 centavos. Então não podemos deixar de mencionar esse aumento. Porque tudo está aumentando. R$1,84. Será que nos próximos vai estar mais caro, gente? Cheijinho aqui. R$2,22. Esse já fatiado. Pois é. Eu vou levar dois. Ainda tem lá em casa, eu acho. Eu vou pegar dois pacotinhos. Cereal. Vou pegar um. Está R$4,48. Gente. Mas esse aqui é um bem grandão. Nossa. Ele é muito, muito, muito grande. Vou levar a Chloe. Que ama esse cereal. Vou levar. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Vou pegar aqui esse maior, tá? R$7,98. Eu não gosto desse porque esse aqui é plástico, sabe? Eu prefiro o vidro escuro mesmo. Está R$7,00 e pouquinho. Vou pegar esse da marca do Walmart. Olha quem deu uma aumentadinha também. Aquelas frutinhas que as crianças gostam. R$8,48. Estava R$7,00 e pouquinho. Essa com R$40,00. Essa daqui está R$5,24. Enfim, né? De qualquer forma, sai mais em conta do que levar essa daqui. Então, vou levar também. Essas frutinhas aqui no pote. Eu só adoro comer essas coisas assim, gente. Não importa que vocês saibam. Tudo é assim. Tudo é. Abriu e comeu. Mas, por isso que eu ainda levo fruta, né? Tem gente que acha até estranho eu levar fruta. Mas é porque, né? Eu sou brasileira. Esse daqui que é engraçado, gente. É tipo um pudim de chia. Ó, já com as frutas. Está vendo? Nossa, será que é bom? Interessante. Já veio um pudim pronto. Um desse tem 140 calorias. Interessante, né? E é R$2,54 com 2. As crianças gostam desses slides. Só que eu nunca tinha levado esse de manga. Gente, elas gostam de manga. Pessoal, então, eu peguei um de manga. Deixa eu ver aqui. Tem mix de fruta. Esse daqui é aquele que vem com as bulbos, sabe? Assim, ó. Vou levar acho que um desse aqui também, tá? Dois assim. Peguem um amaciante. R$4,77. Tá? Um dólar mais caro. Então, é o que tem, né? Fazer o quê? Agora eu vou pegar... Lavão de... Lavão? Agora eu vou pegar sabão de lava-roupa. Doze, ó. Esse aqui, que é o que eu já peguei, mas esse vem bastante, ui. Esse aqui vem R$32. Dos 32 cápsulas, tá R$12,97. Então, eu vou levar esse aqui também. Esse aqui, essa esponja aqui, vem R$4. Tá R$2,18. Vou levar, né, gente? Uma economiazinha. Porque a outra tá quase R$4,00. Então, eu vou levar saco de lixo, gente. Também tô precisando. Esse aqui vem R$40,00. Com essa essência de menta. É muito bom o cheirinho. É R$6,92. Eu até prefiro ele. Vou levar também. Gente, água. Nossa, quanto é que tá essa água? R$5,36. Com R$40,00. Então, eu vou levar um desse aqui também. Peguei aqui também Goldfish. Gente, tá R$2,47. Também aumentou muito rápido. Ele não era nem R$2,00 há um tempo atrás. Peguei três Goldfish. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui não vou pegar mais nenhum biscoitinho. Não, lá em casa ainda tem alguns. Então, não vou levar. Gente, peguei mais um leite. Quer dizer, essa vez... Vez passada eu peguei um também. R$6,38. Tá um pouco mais caro. Peguei suco também. E agora eu vou pegar... Tá R$6,16. A areia das gatas. Vou pegar duas. E eu acho que é isso. E, gente, foi as coisas que eu peguei. Tá? Eu vou passar lá agora pra pagar. Vou pegar também, tô aqui... Uma raçãozinha pras gatas. Que, olha, tá até meio vazio. Tomara que tenha delas aqui. Senão vou ter que ir em outro lugar. Mas vou passar lá. Vou pagar tudo. E já mostro pra vocês quanto que eu paguei dessa vez nessa compra. Bom, pessoal. Olha só. Essa daqui é a notinha final. É... Das compras lá do Walmart. Até que agora eu peguei bastante coisa. Ó, foi bastante coisa mesmo. O sub total ficou em R$229,11. Com a taxa... Gente, taxa de R$8. A taxa é a taxa do Estado. Mais a taxa aqui da cidade. É... Ficou R$6,02. Eu peguei bastante coisa aqui no alimento. Então a taxa é um pouco mais alta. O total ficou R$235,13, tá? Por todas as coisinhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de comigo. Mais uma vez lá no Walmart. Conferir as compras aí pras semanas, né? Porque dura um tempo. É... Se inscrevam no canal se você ainda não tá inscrito, gente. Pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? E é isso. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.